Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino aqui do curso Rico Domingues e estamos aqui com mais uma dica para a CFO PM Santa Catarina. Qual vai ser a banca? A OCP. E essa banca é muito gramática, interpretação com figuras de linguagem, uma redação importante, porque vocês têm argumentativa, opinativa, tá? Quatro questões discursivas e tudo isso junto, redação, questões discursivas, tá? E prova de língua portuguesa vai gerar 30% da sua nota final. 30% da sua nota final, do seu ranking, colocação, dirá respeito à língua portuguesa. Nesse sentido, nós vamos hoje dar uma dica agora sobre figuras de linguagem. Sim, figuras de linguagem, um assunto campeão na OCP. E separei três figuras de linguagem importantes que caem muito nessa banca. Vamos comigo? Figuras de linguagem, quais? Prosopopeia, nome bonito, né? Prosopopeia ou chamado de personificação. É quando você estabelece o seguinte, você dá qualidades humanas a algo não humano. Pode ser animais ou seres inanimados, tá? Quando você diz dia lindo, né? O mar está bravo, né? Mesmo características humanas ou animal, você está personificando aquela situação. Portanto, você tem a figura de linguagem chamada prosopopeia. O nosso exemplo aqui é o frio inteligente. Bom, frio inteligente, certo? Você está dando uma característica típica de humanos ou seres vivos, enfim, para o frio. Então, cria um ruído ou um efeito de sentido poético que chamamos de conotação, certo? Ou linguagem figurada. E o nome específico dessa linguagem figurada é a prosopopeia, ok? Gradação é uma figura de linguagem muito usada na narrativa. É uma evolução ou uma involução que você faz, tá? Em relação às ações. É uma gradação, é no sentido proporcional. Você vai criando um efeito de aumento ou de diminuição de uma expectativa. Veja esse exemplo. Uma picada. Picadinha. Uma coceira, uma irritação, um mal-estar, uma convulsão. Então, você está vendo que está evoluindo o estágio, né? Certo? Levaram-no ao hospital. Ao hospital, né? Levaram-no ao hospital. Inclusive, eu queria até alertar que este verbo podia estar no singular. Levou-o ou levaram-no? Eu tenho um sujeito composto, certo? Por gradação. E o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, estão vendo que há aqui uma enumeração que vai aumentando o processo, né? Certo? O problema da pessoa. Isso nós chamamos, aí isso chamamos gradação. Essa figura de linguagem. Pode ser também uma involução. Poder ser o sentido inverso, tá? Chamamos de gradação. Por fim, temos a figura de linguagem chamada hipérbole. É o nosso famoso exagero. Nós somos humanos e somos exagerados. Costumamos dizer no dia a dia. Já falei mil vezes. Estou morta de fome. Então, essas expressões costumam ser o quê? Extremamente exageradas, mas fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente precisa saber identificar isso como uma figura de linguagem, como um exagero. Tá claro? Chamado hipérbole. Aqui um exemplo clássico de Olava Black. Aliás, o choro, né? O choro, esses momentos de sentimento, eles são muito potencializados. Então, você não fala em choro, você fala, às vezes, em catarata, em rio, em tsunami, né? E aí você dá aquela exagerada para criar esse efeito de importância daquele evento, né? Daquele sentimento. Você cria a importância para o evento. Tem um porquê, evidentemente. Essas figuras de linguagem, ou as figuras de linguagem geral, elas compõem muito bem textos, crônicas, poesia. Pode acontecer até num texto técnico, né? Alguma ou outra, tá? Mas não é comum. Então, o exagero, o uso deliberado de figuras de linguagem, elas estão mais focadas ou orientadas para uma tipologia textual, tá? Em que a emoção faz parte, correto? Isso não quer dizer que não possa, inclusive, num texto que não se pretende, emotivo, aparecer uma ou outra. Então, fique esperto, porque tipologia textual é um outro assunto também que a OCP ama, né? E dependendo da tipologia textual, as figuras de linguagem vão aparecer em maior quantidade ou em menor quantidade. Um alerta. Que alerta? Pelo amor de Deus. Essa é a minha marca registrada. Pelo amor de Deus. Não as utilize na redação. Evite-as. Porque a sua dissertação argumentativa, ela tem que ser exatamente aquela tipologia contrária às figuras de linguagem. Ok? Então, essa é a dica. Eu aguardo você em outras. Qualquer dúvida que você tiver, estamos aqui, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.